Bom, boa tarde mais uma vez a todos. A gente está dando início aqui ao nosso 12º Seminário do PPGE, agora no ano de 2021. A gente hoje tem o prazer de receber a professora Fernanda Cardoso, que trabalha na Universidade Federal do ODC, mas como sempre o Bom Filho a Casa Torna, a Fernanda fez o mestrado aqui no Instituto de Economia, depois foi para o doutorado lá na USP, desculpa, falhou aqui. E hoje ela vai tratar de um tema fundamental para as nossas discussões, que é Celso Furtado e o desenvolvimento. Mais uma vez, a gente aqui nos webinars, a gente sempre tenta trazer temas de diferentes áreas, e a gente estava devendo um pouco dessa área de desenvolvimento nos últimos tempos, e não poderia ter um nome melhor para trabalhar essa temática do que a Fernanda. Acho que sem mais delongas, Fernanda, passo a palavra para você então, para você começar a sua apresentação, e aí fica à vontade, aquele tempo mais ou menos que a gente combinou, e depois a gente abre as perguntas e respostas. Bem, muito obrigada, Norberto, pelo convite, pela apresentação, então como você bem colocou, sair da UFRJ há exatamente 15 anos, então volto 15 anos depois da minha defesa de mestrado, para trazer essa discussão aqui nos seminários online do PPGE, e trazer no dia do economista, é esse que eu considero ser a minha principal inspiração como economista, e eu acho que não só minha, mas de muitos de nós, que é o Celso Furtado. E para discutir um tema tão caro, tão importante, tão urgente quanto o desenvolvimento. Então o que eu organizei é para conversar com vocês hoje, trazer a visão que o Celso Furtado construiu ao longo da sua obra, sobre desenvolvimento, e também apontar para o fato de ser ainda uma abordagem muito atual. Então por mais que Celso Furtado tenha escrito muito ao longo do século XX, e pegado só um pouquinho do século XXI, as discussões que ele nos apresenta, e que ele mobiliza, ainda são muito atuais, e por isso que vale a pena retomar a obra de Celso Furtado e partir dela para o enfrentamento do entendimento das questões mais atuais que o século XXI nos impõe, especialmente para o contexto de um país ainda tão problemático, tão subdesenvolvido como o Brasil. Então, para continuar aqui, primeiro eu vou fazer uma brevíssima apresentação sobre a biografia do Celso Furtado, acho que sempre vale a pena recobrar um pouco da trajetória de vida desse autor tão inspirador, e depois passar por alguns momentos da sua obra defendendo essa ideia que coloquei um pouco antes, de que a obra do Celso Furtado contempla a maior parte dos elementos importantes para a gente construir e avançar na discussão sobre o desenvolvimento no século XXI. Então, primeiro eu quero destacar que a questão do desenvolvimento do Celso Furtado é uma missão de uma vida, é um nordestino brasileiro e latino-americano, então essa localização geográfica do Celso Furtado faz muita diferença na sua preocupação como teórico, como economista, como homem de ação, então isso se reflete muito na sua obra, e essa é uma questão fundamental, uma responsabilidade fundamental para a qual nós, economistas latino-americanos, não podemos deixar de contemplar. É um pensador original, ousado, criativo e muito rigoroso do ponto de vista metodológico, ele vai escrever por 60 anos, vai atravessar todo o século XX, mas sempre atento ao contexto histórico e aos problemas impostos pela realidade. Então, aqui é uma observação importante, que apesar de Celso Furtado claro, ter escrito respondendo aos problemas do seu tempo, ele não parou. O que a gente enxerga no Formação Econômica do Brasil, por exemplo, permanece bastante ao longo das suas obras subsequentes, mas já com novos elementos, com novas discussões, com novos debates. Então, sempre a gente pode encontrar, ou a gente sempre encontra, ou sempre se surpreende na obra de Furtado de encontrar elementos de avanço. Então, ele não para no tempo, ele avança no tempo e a sua obra vai respondendo aos anseios do contexto histórico. E, além de analisar, ele vai desdobrar a agenda de políticas. Então, essa é uma marca do Furtado muito importante. Ele não faz teoria simplesmente para fazer teoria. ele faz a teoria mirando a interferência sobre a dinâmica socioeconômica. Então, é sempre uma teoria aliada à ação. Mas não a qualquer ação, mas a ação que provoca a transformação. E o grande, né? O grande objetivo, essa missão de vida do Furtado, esse sonho Furtadiano, era construir meios, caminhos, para chegar no resultado de um país verdadeiramente desenvolvido. E é esse sonho que nós estamos aqui ainda em busca de construir. Nascido em Pombal, na Paraíba, em 1920. No ano passado, completaram-se 100 anos do seu nascimento. Foi um ano de muita discussão e de muita retomada da obra de Furtado. Ele estudou Direito na Universidade do Brasil. Em 1948, ele vai se doutorar em Economia na Universidade de Paris. E o título da sua tese A Economia Colonial no Brasil no século XVI e XVII certamente nos remete ao que ele vai discutir no Formação Econômica do Brasil, mas ele vai avançar até meados do século XX. Retorna ao Brasil em julho de 1948. Ele era funcionário público concursado da DASA. Ele vai se candidatar à seleção de economistas aberta pela recém-criada CEPAL em fevereiro de 1949 como um dos economistas selecionados, vai então se mudar para o Chile e vai desempenhar o papel de diretor da Divisão de Desenvolvimento Econômico da CEPAL entre 1949 e 1957 e junto com o Raul Prebsch vai ser um dos principais nomes que vão fundamentar a abordagem estruturalista latino-americana do pensamento CEPALIN. Entre 1953 e 1955, ele vai presidir o grupo misto CEPAL-BNDE, cujo trabalho vai servir de base para o plano de metas do Juscelino Kubitschek. Ele vai decidir, então, retomar os estudos. Ele volta, na verdade, ele vai para Cambridge em 1958 e lá ele será supervisionado pelo Nicolas Calder. Lá ele também vai conviver com a John Robinson, com o Pierre-Louis Rafa, com a Marcia Sen, a que ele denomina no front-end ser organizada como os keynesianos de esquerda. E é neste contexto que ele vai escrever em três ou quatro meses o seu mais conhecido livro, Formação Econômica do Brasil. E aqui eu destaco um trecho do Fantasia Organizada em que ele fala um pouco sobre esse momento. Então, foi dessa ideia que surgiu a Formação Econômica do Brasil, redigida entre novembro de 57 e fevereiro de 1958. e aí o que eu acho que é a parte mais impressionante desse depoimento do debate teórico. O método era o mesmo que utilizar em trabalhos anteriores. Aproximar a história ou visão global da análise econômica e extrair desta perguntas precisas e obter respostas para as mesmas na história. É um livro clássico que, para além da história econômica, apresenta uma interpretação da formação da sociedade e da economia brasileira. E o que eu costumo sempre destacar e falar é o livro Formação Econômica do Brasil é um livro de desenvolvimento. Ele não é um livro que pretendia cobrir uma lacuna de história econômica, porque ele traz um fio de interpretação a respeito da trajetória socioeconômica construída até aquele momento e prospectando caminhos para o futuro. Continuando sobre a vida do Salto Frutado, ele vai ser o criador e primeiro superintendente da Sudene, vai ser o primeiro ministro do planejamento do Brasil. Planejamento é uma palavra-chave muito importante da perspectiva de desenvolvimento do Salto Frutado. Eu diria que é talvez a principal palavra-chave que a gente possa destacar da abordagem do Salto Frutado sobre o desenvolvimento. E é nesse contexto, então, que ele vai pensar estruturar o plano trenal. Em 64, vai ser edilado, o Salto Frutado vai constar na primeira lista dos convidados a se retirar do país, e é a partir daí que ele vai desempenhar a sua carreira internacional como pesquisador e professor universitário. Ele vai ser professor da Universidade de Paris por cerca de 20 anos, professor de economia do desenvolvimento da economia da América Latina e também vai lecionar em outras universidades como Columbia, Cambridge, um pouco antes ele havia estado também um tempo em Yale. Em 1970, ele vai, nos seus diários intermitentes organizados pela Rosa, Freire D'Aguiar Frutado, tem um trecho em que ele vai falar um pouco sobre essa vida nova de professor. Interessante notar que Frutado não havia dado aula no Brasil antes disso, ele vai ter uma brevíssima passagem depois, em 1975, se não estou enganado, na FUC São Paulo, em que ele vai ministrar um curso de economia do desenvolvimento. Então, a vida acadêmica como professor de Saus Frutado vai se desenvolver fora do país, porque ele havia sido alijado da sua, talvez, da sua missão principal de vida, que era atuar diretamente por meio dos instrumentos e dos caminhos do Estado. E aqui eu destaco um pouco dessa percepção desse espírito presente do Saus Frutado nesse momento em que ele é retirado do seu país, retirado da sua função de homem público e que vai encontrar ali na vida universitária uma forma de continuar refletindo sobre os problemas do Brasil e do mundo. Então, diz aí o Frutado, insensivelmente, eu fui vestindo a pele de um professor universitário europeu, o que significa viver mais em contato com livros do que com o mundo real. Quanto mais a gente estuda, mais ignorante se sente, o que cria uma tendência a acumular conhecimentos ao infinito. No meu caso, como vivi muitos anos até a raiz dos cabelos envolvido com os problemas reais, espero que este banho de erudição não me destrua a capacidade para me comunicar com outras pessoas e para perceber as coisas sensíveis. Continuando na breve biografia do Celso Frutado, a anistia política dele vai acontecer em 1979, ele vai retornar ao exterior ainda em 1985 como embaixador do Brasil junto à Comunidade Econômica Europeia e entre 86 e 88 ele ainda vai ocupar mais um cargo público, ele vai ser ministro da Cultura do Brasil e uma das entrevistas que ele dá nesse momento o canal do Roda Viva do YouTube voltou a publicar essas entrevistas históricas e uma delas está justamente do Celso Frutado e ali ele vai ser questionado por os entrevistadores agora não me lembro exatamente qual foi se ele não gostaria de trocar de ministério ele estava no Ministério da Cultura e aí perguntaram o senhor Celso Frutado você não gostaria de estar na verdade no Ministério da Economia e ele disse que de jeito nenhum ele estava no Ministério que ele achava mais adequado porque a economia é meio e a cultura é fim e o motor da transformação é justamente o da criatividade é essa resposta que ele dá ali então para o jornalista quando o quexiou agora entrando especificamente na obra do Celso Frutado e aqui antes disso na verdade eu vou fazer uma brevíssima recobrada ou uma reflexão mais aberta sobre o que é desenvolvimento então o que é desenvolvimento como conceito o desenvolvimento ele não pode ser discutido apartado do seu contexto histórico e o mesmo vale para as estratégias para alcançá-lo essa é uma explicação porque a meu ver é tão difícil a gente ter uma definição fechada de desenvolvimento seja historicamente seja algo que valha para qualquer contexto e o mesmo vai valer para as estratégias para alcançar esse desenvolvimento e qual é a questão central da obra de Furtado a ideia de desenvolvimento está no centro da visão do mundo e prevalece em nossa época nela se funda o processo de invenção cultural que permite ver o homem como um agente transformador do mundo e a obra de Furtado vai apresentar elementos diversos para a discussão conceitual e também estratégica do desenvolvimento além de fatores que a gente pode ali considerar como estritamente econômicos ele vai abarcar questões sociais políticas culturais e também ambientais e ecológicas a sua reflexão norteou-se pela interpretação do diagnóstico da condição de subdesenvolvimento em boa medida como eu falei bem no início da minha intervenção permanece muito atual e por isso merece ser sempre revisitado para nos servir como inspiração a prospectar um dever diferente desse que estamos vivenciando agora entrando especificamente na obra do Celso do Estado eu começo aqui com uma primeira sessão falando sobre história estrutura e economia portanto a especificidade da condição de subdesenvolvimento estou aqui reproduzindo palavras de um livro de Furtado de 67 Teoria Política do Desenvolvimento Econômico ele diz o seguinte o subdesenvolvimento é aqui tratado como fenômeno coetâneo do desenvolvimento consequência da forma como se vem propagando até nossos dias a revolução industrial constitui portanto uma temática a parte requerendo para sua interpretação um trabalho autônomo de teorização então aqui é um primeiro convite um primeiro aviso que se faz a responsabilidade dos pensadores e pensadoras do Brasil e da América Latina a fazerem um trabalho autônomo de teorização ou seja não basta importar teorias ou pensar os nossos problemas à luz ou utilizando óculos de pensadores que estavam preocupados ou que se debruçaram sobre problemas de contextos muito diferentes dos nossos é necessário ter um trabalho autônomo de teorização e por isso a questão do subdesenvolvimento merece ou demanda um tratamento teórico diferenciado sobre desenvolvimento e crescimento aqui acho que deu um problema no meu slide tem uma tem alguns títulos ali umas palavras soltas sobre desenvolvimento e crescimento né o estruturalismo latino-americano vai analisar a forma como as instituições os fatores não econômicos e a estrutura produtiva e dadas condicionaram a dinâmica econômico a dinâmica econômica dos países ainda subdesenvolvidos e esses vão gerar comportamentos que são diferentes dos comportamentos das nações mais desenvolvidas então a abordagem teórico metodológica né estruturada e que a gente aqui fundamenta como estruturalismo latino-americano traz portanto a história como uma ou a formação histórica como uma condição extremamente relevante para entender a dinâmica diferenciada desses países nesse sentido também né para o Céus Frutado o conceito de desenvolvimento vai compreender a ideia de crescimento mas vai superar a ideia de crescimento né então aqui uma uma diferenciação entre esses dois conceitos crescimento e desenvolvimento são conceitos diferentes são fenômenos diferentes são processos diferentes por mais que a gente possa colocar por exemplo no contexto de um país ainda né com muitos problemas básicos o crescimento como uma condição importante para gerar desenvolvimento mas não como uma condição suficiente para tal e no caso das economias periféricas essa correspondência não direta é ainda mais evidente daí também a necessidade do tratamento teórico diferenciado com respeito ao desenvolvimento e aqui se coloca um outro problema que é muito importante da perspectiva do Céus do Estado que é a questão da internalização do centro de decisão desses países que encontra dificuldades políticas tanto internas quanto também externas na medida em que é um país ou que são países os países subdesenvolvidos com padrão de inserção externa periférica dependente e portanto com uma dificuldade incrementada de ter um total poder ou total soberania sobre as suas políticas de desenvolvimento então a ausência de centros próprios de decisão adicionado à rigidez estrutural comporiam a questão crucial do fenômeno de dependência externa outra questão central diz respeito ao desajuste estrutural então os países subdesenvolvidos ao crescerem pela simples assimilação de técnicas ou de tecnologias já existentes provocou uma tendência ao subemprego estrutural de fatores e aqui eu destaco duas passagens em que o Celso Furtado vai falar sobre os problemas ocasionados por essa forma de desenvolvimento dependente não apenas de capital mas também de tecnologia internacional diz aí o Furtado a sociedade se moderniza antes de que a economia se desenvolva ou ainda o desenvolvimento ou melhor o progresso na concepção vulgar passou a confundir-se com a importação de certos padrões culturais ou seja com a modernização dos estilos de vida e aí que ele identifica o progresso tecnológico foi no Brasil uma consequência do desenvolvimento e não o seu motor então aqui vão sendo gerados outros problemas ocasionados por esse processo de desenvolvimento então ao mesmo tempo que o desenvolvimento industrial que a incorporação do progresso tecnológico se colocava como uma condição importante para transformar a matriz produtiva de países como o Brasil e requalificar o seu padrão de inserção externa a forma como foi feito ainda de uma forma bastante dependente seja do ponto de vista da dependência de capital e de tecnologia seja da perspectiva do objetivo que se buscava alcançar que era reproduzir o modo de vida das nações mais avançadas e esse modo de vida sendo ali reproduzido ou refletido no padrão de consumo dessas nações isso vai fazer desse processo de industrialização bastante problemático aqui eu chego então num outro ponto ou numa outra fase importante de discussão dentro da obra de Celso Furtado que é a discussão da dependência tecnológica o mimetismo cultural e o mito do desenvolvimento então pensando um pouco sobre essa concepção de desenvolvimento periférico o que diz Furtado lá no mesmo livro de 67 o desenvolvimento periférico passa a ser portanto a diversificação e a ampliação do consumo de uma minoria cujo estilo de vida é ditado pela evolução cultural dos países de alta produtividade e onde o desenvolvimento se apoiou desde o início no progresso tecnológico aqui então se verifica ou se identifica uma retroalimentação entre a forma de dominação política e de dominação cultural e a maneira de apropriação dos frutos do progresso tecnológico de modo que o serve dessa questão desse problema estava novamente no sistema de decisões que se relaciona ao quadro institucional a orientação das políticas cambial de crédito de preços e de salários e também da maneira como historicamente se distribuiu o poder nas economias subdesenvolvidas notadamente aqui o objeto de preocupação do Brasil por isso para autores como o Céus Frutado fazia-se necessário uma atuação conjunta o que ele está querendo dizer com isso para romper os obstáculos estruturais fazia-se necessário uma atuação simultânea tanto do lado da oferta conferindo-lhe maior flexibilidade quanto do lado da demanda de modo a modificar o seu perfil aí diz o Furtado no livro de 92 a inserção inicial no processo de difusão do progresso tecnológico pelo lado da demanda de bens finais de consumo conduz a uma conformação estrutural que bloqueia a passagem do crescimento ao desenvolvimento aí vem a pergunta como fazer para escapar da armadilha do subdesenvolvimento ou ainda uma outra pergunta que ele faz num livro de 74 chamado Mito do Desenvolvimento Econômico seria o desenvolvimento pensado aqui como a forma de reprodução do modo de vida do modo de civilização das nações industriais mais avançadas seria esse desenvolvimento um mito e aí a resposta que ele traz nesse livro e também no livro de 78 Criatividade e Dependência é que se o desenvolvimento era confundido com a reprodução do estilo de vida dos países mais avançados da civilização industrial sim ele se configurava como um mito e a explicação para isso ele diz o seguinte cabe portanto afirmar que a ideia do desenvolvimento é um simples mito e graças a ela tem sido possível desviar as atenções da tarefa básica de identificação das necessidades fundamentais da coletividade e das possibilidades que abre ao homem o avanço da ciência para concentrá-las em objetivos abstratos como são os investimentos as exportações e o crescimento e conforme problematiza o céu esfrutado na medida em que a capacidade inventiva e a criatividade humanas foram subordinadas aos objetivos da acumulação atrofiaram-se os vínculos de criatividade com a vida humana concebida como um fim em si mesma e hipertrofiaram-se suas ligações com os instrumentos que utiliza o homem para transformar o mundo então esse é um trecho tirado do Criatividade e Dependência do seu livro de 78 e aí eu coloco a pergunta seria possível fazer diferente e inverter as prioridades do desenvolvimento na direção de outros valores substantivos então a questão que Frutado aqui nos provoca a pensar no mito do desenvolvimento para além de uma questão fundamental que ele também traz que são os limites ambientais a continuidade daquela forma de desenvolvimento preconizada pelos países mais avançados da civilização industrial ele também aqui nos faz um convite a fazer uma discussão epistemológica sobre o que entendemos como desenvolvimento e aqui eu chego na seria acho que a última parte que eu pensei aqui para a discussão de hoje que a atualidade de Frutado e o futuro do desenvolvimento e aqui ele traz eu destaco um trecho no livro dele de 81 se eu não estou enganado é o Brasil pós-milagre e que é uma frase que infelizmente ainda cabe para a gente em 2001 cabe como uma luva ele diz o seguinte as malformações da sociedade brasileira são tão evidentes tão grande o contraste entre penúria e o desperdício que todos devemos questionarmos como foi possível que chegássemos a isso como conciliar a nossa realidade com as potencialidades do país e com o notável esforço de desenvolvimento já realizável e aí vem a pergunta que futuro nos aguarda e aqui uma outra frase que também infelizmente cabe para hoje no livro dele de 2002 em que ele diz o seguinte o Brasil atravessa uma fase histórica de desilusão e de ansiedade naquele contexto Furtado apontava para as malformações de nossa industrialização norteada pelo que por ele foi chamado de um desenvolvimento mimético pensando em 2021 o que nos diria Furtado diante do processo recentemente observado de desindustrialização precoce reprimarização da pauta exportadora e recrudescimento das desigualdades para a gente não continuar aqui é destrinchar a nossa quantidade de problemas atuais então para Furtado seria imaginaria eu seria a indústria ou a industrialização a busca pela complexificação da matriz produtiva para usar um termo mais moderno ainda faz parte do caminho porque é justamente os setores que detêm a maior capacidade de geração de valor agregado com maior potencial de geração de encaminhamentos na matriz produtiva é o setor com maior poder germinativo e portanto com a maior capacidade de engendrar transformações no sistema econômico traria em tese a chave da libertação da dependência das nações periféricas mas para promover as transformações fazia-se também necessária a contrabartida de realização e o nível adequado de investimentos em todo o conjunto da economia aqui o setor externo embora relevante não seria em si um elemento propulsor do desenvolvimento sozinho que é uma questão que ele já discute bastante lá no seu primeiro no seu livro clássico formação econômica do Brasil como era importante a gente internalizar o centro dinâmico da economia mas claro sem deixar de recorrer aos impulsos dinâmicos vindos do setor externo mas como já também a divertida já a frutada de outros autores no contexto da década de 50 e de 60 as transformações econômicas sozinhas ou seja a industrialização sozinha não daria conta de todos os problemas era necessário com isso também provocar transformações ditas aqui sociais então para o furtado o problema central dos países subdesenvolvidos não seria a formulação de planos convencionais de desenvolvimento porque o essencial também seria provocar mudanças estruturais especialmente mudanças que provocassem uma redistribuição do poder tão concentrado historicamente nessas economias então sem reformas estruturais profundas como agrária tributária ou até política não haveria como conceber planos de desenvolvimento bem sucedidos por quê? porque há de se alterar a maneira como se distribuem a riqueza e o poder daí a centralidade das transformações sociais e a importância da maciça inclusão de trabalhadores no processo produtivo enfrentando a tendência ao subemprego estrutural observada na industrialização de meados do século XX e também da satisfação das condições de sustentabilidade ambiental como ele já apontou era lá no seu livro de 74 e aqui a gente chega em que é o sonho furtadiano no que ele vai definir aqui genericamente como verdadeiro desenvolvimento então aqui reproduzindo palavras dele de 2004 só haverá verdadeiro desenvolvimento onde existir um projeto social subjacente é somente quando prevalecem as forças que lutam por uma efetiva melhoria das condições de vida da população que o crescimento se transforma em desenvolvimento e aqui o que ele está querendo dizer o que ele está querendo significar como verdadeiro desenvolvimento quando a gente enxerga como resultado as pessoas que compõem aquela sociedade como donas de seus próprios destinos mas não como um passe de mágica mas porque as condições e as estruturas socioeconômicas são condições para tal exercício e aí o que seria uma agenda furtadiana pensando aqui no futuro do desenvolvimento primeira questão o desenvolvimento não é algo instantâneo ou que possa ser buscado individualmente ele demanda reflexão ampla democrática com uma ampla participação popular e a palavra-chave com muito planejamento necessitamos planejar o nosso desenvolvimento e para isso precisamos de um estado com instrumentos de alcance para primeiro requalificar a nossa matriz produtiva e o nosso padrão de inserção externa de modo a implicar melhor aproveitamento da mão de obra e um menor impacto ambiental enfrentar as nossas desigualdades e permitir uma melhor distribuição do excedente gerado e fortalecer as nossas instituições democráticas o desenvolvimento requer portanto um reencontro com o potencial criativo de nossa cultura e aí reproduzindo novamente palavras de furtado pode parecer utópico mas o utópico muitas vezes é fruto da percepção de dimensões secretas da realidade um afloramento de energias contidas que antecipa a ampliação do horizonte de possibilidades abertas a uma sociedade e aqui reproduzo uma outra frase do céus frutados nesse espírito de que precisamos recobrar o otimismo e a esperança com relação ao futuro se eu não estou enganado o título desse texto é as aventuras de um economista brasileiro um texto que ele escreveu em 73 ele diz o seguinte esses elementos se manifestam na forma de ideias-força que enquadram meu comportamento na ação e também minha atividade intelectual criadora a primeira dessas ideias é de que a arbitrariedade e a violência tendem a dominar no mundo dos homens a segunda é de que a luta contra esse estado de coisas exige algo mais que sempre esses esquemas racionais a terceira é que a luta é como um rio que passa para sempre águas novas ninguém a ganha propriamente e nenhuma derrota é definitiva e aqui não podendo deixar de mencionar o dia do economista então trago aqui uma reflexão sobre a responsabilidade da economista brasileira sim nós somos subdesenvolvidos enfrentamos problemas ainda de dependência tecnológica padrão de inserção externa periférico uma estrutura produtiva repleta de gargalos heterogeneidade estrutural e desigualdades em diversos níveis todas essas questões objetos de preocupação de seus frutados as mudanças requeridas não são poucas envolvem disputas políticas históricas a missão de uma economista brasileira portanto não é simples e aqui a questão que me parece crucial de enfrentamento é quando o consenso se impõe a uma sociedade é porque ela atravessa uma era pouco criativa e não romper consensos para nós significa nos mantermos presos à armadilha do subdesenvolvimento onde estamos se não presos a um consenso que nos retira meios de transformar o nosso futuro porém não basta aqui reproduzindo novamente palavras dos seus frutados armar-se de instrumentos eficazes para alcançar este objetivo atuar de forma consistente no plano político portanto assumir a responsabilidade de interferir num processo histórico impõe também ter compromissos éticos e aqui pensando numa economia para pensar o futuro quais seriam os ingredientes de frutado para isso imaginação e coragem para arriscar na busca do incerto pensar fora da curva exige portanto coragem e criatividade coragem para não se deixar convencer por conceitos de política que não necessariamente nos dizem respeito e criatividade para desenvolver teorias e interpretações fora da curva que sejam mais adequadas ao nosso contexto e que delas se possam desdobrar políticas transformadoras pode ser necessário portanto o desenvolvimento ou aprimoramento de métodos paradigmas visões que permitam explicar por exemplo a origem das desigualdades que obstaculizam o alçamento ao desenvolvimento e também principalmente que tragam elementos para combatê-las aqui novamente eu acho que uma das principais heranças de saos frutados não adianta a gente fazer teoria se essa teoria não tiver como objetivo transformar a realidade social que nos serve aí vem a próxima pergunta que sociedade queremos construir e aqui novamente recoloco furtado certamente é um farol ele não deu conta de responder todas as perguntas ao longo da sua vida mas ele certamente passou pela maior parte dela e é um excelente ponto de partida para avançar nessa discussão então termino por aqui Norberto muito obrigado Fernanda e eu acho que eu vou aproveitar o ensejo todo dia do economista o pessoal sempre acaba compartilhando o vídeo da Maria da Conceição Tavares que é a nossa professora emérita aqui da casa do FRJ e sempre tem um trechinho desse vídeo que eu acho que vale muito a pena refletir até porque o furtado não é um farol hoje ele talvez seja hoje mais do que nunca mas ele já era um farol lá atrás e a Maria da Conceição coloca não vale a pena ser economista se você não achar que tem que dar uma contribuição que com a sua profissão com a sua dignidade com o seu esforço com o seu talento você contribua para o desenvolvimento desse país para o Brasil e se você não se preocupar com o povo brasileiro não vale a pena mesmo ser economista uma vez que o economista trata de problemas sociais e políticos a economia vai ser sempre um instrumento para melhorar socialmente politicamente uma nação para integrá-la para torná-la finalmente o sonho do Celso Furtado que é um país mais homogêneo mais justo e mais igualitário mhm 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 Legenda Adriana Zanotto